E divulgado o novo visual de estelar na segunda temporada da série Titans O filme A Babá da Netflix vai ganhar uma sequência Fotos da série Sci-Fi da Netflix Rising Dion Estelada pelo ator Michael B. Jordan E divulgado a data de estreia da quinta temporada da série Pinky Blinders pela Netflix No Nerd saiu de hoje E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo E clique no sininho para receber as nossas notificações Assim todos vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo Então corre lá e se inscreve aqui no canal E a Netflix divulgou o trailer de indústria americana Duas culturas, uma esperança Quando o bilionário chinês reabre uma fábrica e contrata dois mil operários americanos O otimismo inicial não resiste ao conflito entre as mentalidades da China tecnológica E da mão de obra norte-americana Indústria americana vai chegar na Netflix no dia 21 de agosto E foi divulgado também o trailer de Diagnóstico pela Netflix Baseada na popular coluna da doutora Lisa Sanders na The New York Times Magazine Esta série acompanha a jornada de diversos pacientes em busca de um diagnóstico Para suas doenças misteriosas e possivelmente a cura Unindo a força global do Crown Searching e das mídias sociais A experiência de médicos especialistas Cada caso é desvendado a partir de novas esclarecedoras possibilidades Que haviam escapado aos clínicos anteriores Dos premiados produtores executivos Scott Rudin, Simon Shin e Jonathan Shin E em parceria com o The New York Times Diagnóstico explora o impacto transformador De finalmente encontrar um diagnóstico há muito tempo aguardado E o conforto que advém da conexão com outros que também passaram ou passam pela mesma situação A série Diagnóstico já está disponível no catálogo da Netflix E a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da série Pink Blinders A quinta temporada da série vai explorar a crise de 1929 Quando o primeiro ministro Tommy Shelby é abordado por um político carismático Com uma visão ousada para a Grã-Bretanha Ele percebe que a resposta não vai impactar apenas o futuro de sua família Mas também de toda a nação A quinta temporada de Pink Blinders vai chegar na Netflix no dia 4 de outubro As quatro primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo E foram divulgadas novas fotos da nova série sci-fi da Netflix Chamada Rising Dawn As fotos foram divulgadas pela Entertainment Weekly E nos mostram o ator Michael B. Jordan Rising Dawn vai contar a história de Nicole Uma mãe solteira de Atlanta que perde o seu esposo de maneira misteriosa Agora só ela tenta criar o seu jovem filho Um garoto com surpreendentes habilidades A série Rising Dawn ainda não tem previsão de lançamento E a Netflix vai produzir uma sequência do filme A Babá Segundo o Production Weekly A comédia aterrorizante A Babá da Netflix Finalmente vai ganhar uma sequência No filme original A Babá Cole acorda de madrugada para espiar a sua bela babá Pee E logo se vê em perigo ao descobrir que B e seus amigos fazem parte de um culto satânico Que planeja assassiná-lo Ainda não há maiores detalhes sobre a sequência Mas informações devem surgir nos próximos dias Assim que eu tiver maiores detalhes da sequência de A Babá Eu conto para vocês aqui no canal E foi divulgado pela Netflix o trailer de seu mais novo anime Chamado Cannon Buster Cannon Buster acompanha a jornada de Philly The Kid Que se uniu a um androide para encontrar um príncipe desaparecido Cannon Buster tem 12 episódios e já está disponível no catálogo da Netflix E o diretor da série Titãs divulgou o novo visual de Estelar para a segunda temporada A imagem foi divulgada pelo diretor Boris Mozovski Dando detalhes do novo visual de Estelar para a segunda temporada da série A personagem é interpretada por Anna Dioff Enquanto isso no nono episódio da segunda temporada de Titãs Nós fizemos várias coisas divertidas que eu ainda não posso contar para vocês Mas o que eu posso dizer é que mergulhamos em um dia intenso de gravações A primeira temporada da série Titãs está disponível no catálogo da Netflix Mas a segunda temporada segue ainda sem previsão de lançamento no catálogo aqui da Netflix no Brasil Nos Estados Unidos a série vai estrear pela DC Universe no dia 2 de setembro Com a sua segunda temporada E essas foram as notícias do Nerd Série de hoje pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos Assine nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube O que é isso? Tchau.